Toma todos os fãs, desfrega Toma pica na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 esfrega Esfrega, 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 o piro das Atere Esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, o piro das Atere Toma, toma o fuga, toma o fuga Todo bem, não me abo, não me abo, não me saco Toma, 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 vira, porra, no ché Tchau, tchau